Eu vou contar uma coisa, que a hora que elas chegaram aqui, aí tem um pessoal que trabalha aqui nos estúdios com a gente, né? Sim, sim. Aí a menina foi lá recepcionar elas, ela virou e falou, eu acho que ela virou e falou pra mim, acho que eu atrapalhei um beijo. Ah, você chegou a se beijar, a gente não mentiu. A gente chegou a se beijar. Eu juro, eu juro. É verdade. A menina veio muito sem graça pra mim, falou assim, eu acho que eu atrapalhei um beijo. Resumindo, elas não estão mentindo. Não, é. Elas se pegam mesmo. No portão, elas estavam se beijando no portão. É, elas estavam se beijando no portão. Vocês estavam dando uma aquecida já, isso? É, tipo, é. Beijinho de amiga, é beijinho de amiga, né? É mesmo? Como que é o beijo? Mostra pra gente como é que é um beijinho de best. Já começou de de cabo, eita. Não beijo meus amigos desse jeito. Tem que começar a treinar, então. Não, claro que não. Chachá, que você acha de treinar com seu best. Você nem vem, não, não, não. A gente quer ver também. É o best, o best do Didi. Vamos levar pra copo o Didi. Não, mano, nem fodendo, velho. Não, eu achei um beijo... A gente tava aquecendo, a gente tava aquecendo. Eu achei intenso esse beijo, confesso. Tem intimidade esse beijo aí. Todas as suas amigas vocês beijam assim? Não, é que a gente conhece... É entre nós. Então foi gostoso, Luleco e Didi? Foi gostoso demais, nossa. Galera. Se quiserem beijar de novo, ó. Os quatro, hein, Didi? Vamos beijar de novo. Mas acaba beijando cheio, cara. Nós quatro, nós quatro. Não, não, não. Começa, Luleco. Vai sobrar a boca do Luleco. Eu não quero, não. Não, não. Pensa no marketing. Pensa no marketing. Não, você lembra que o papo que a gente começou lá. Começou aqui. Vai acabar beijando. Não, isso tá errado. Chama eles também, a gente ganhou beijos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eles são casados, gente. É muito homem no rolete. O que eles gostam de beijar na boca, hein? A gente gosta, né? Lógico. Legal. Eu adoro beijar na boca. Vem cá, Luleco. É disso que eu tô falando. Acho que a gente podia ficar trocando ideia aqui, nós, Didi? Cara, é por mim? Fica assim. E elas beijando, hein? É muito bonito ver vocês beijando. De verdade. Quer que a gente ganhe mais um beijo? Quero, vai. É muito bonito. Beijar. Didi. Isso é bonito. Você viu o jogo ontem? Vocês continuam beijando, hein? Eu vi, rapaz. Corinthians não entrou. Não tá, né? Não dá pra concentrar.